Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação, começa agora o Boletim TV Universo. Foi inaugurado pelo prefeito José Luiz Nancy com a participação de diversos ativistas de proteção animal de São Gonçalo, o primeiro centro municipal de castração animal, Protetor Luiz Nancy. Equipado com três contêineres interligados com diversas áreas, como recepção, vestiário, sala de esterilização, pré-operatório, o centro funcionará de segunda a sexta-feira, na parte da manhã das oito ao meio-dia e na parte da tarde de uma hora até às cinco. O centro de castração animal fica no bairro Amendoeira e é necessário fazer o pré-agendamento através do e-mail disponível no site da Prefeitura de São Gonçalo. Para quem deseja realizar o processo de castração, será orientado pela Vigilância Sanitária com o apoio de uma médica veterinária do município. A expectativa é de que sejam realizadas semanalmente, em média, 30 cirurgias em cães e gatos. E o último domingo foi um dia de muitas lutas nas areias de Caraí com o Niterói Open Beatboxing. O primeiro evento de beatboxing em Niterói foi regado com muita gratidão. O organizador do evento e presidente da Federação de Boxe de Praia do Rio de Janeiro, Moacir Lima, agradeceu a todos que ajudaram a tornar possível o evento. E é uma grande honra estar aqui, uma grande alegria estar aqui. Muito obrigado. Sem vocês fazer esse trabalho maravilhoso pelo esporte, nada disso teria acontecido. Nas competições, o ex-UFC, conhecido como açougueiro, estreou com vitória no beatboxing. Promessa do MMA, Júlia Polastri, que participou da competição de até 60 quilos, também ganhou nas areias de Niterói e falou da vitória. Ganhar, ver que eu estou muito boa ali, que eu estou conseguindo demonstrar o que eu treino todo dia, é maravilhoso. O evento foi uma parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói. Agora é aguardar o próximo ano e um novo card. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade nesta terça-feira? Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 30 graus e à mínima de 18. Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 31 e à mínima de 17. Itaboraí tem previsão máxima de 30 graus e à mínima de 16. Para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 32 graus e à mínima de 16 graus. O Boletim TV Universo fica por aqui e você pode conferir essa e outras edições em nossas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho